Canal do Petra Onde é que cê tá? Fala pra mim Fique já no tarde, enroguei a cidade Esconda essa mensagem, isso vai morar Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer ter um beijão na boca Dona na cê me liga pra fazer naquelas contas O preço mesmo, os primorais Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer ter um beijão na boca Dona na cê me liga, cheijota mecânica Sabe que vai querer que te parecerão Dê não paga o louco da Amazônia Brasil, olha só nada Alô Fabrício Porrozinho Gudei É nóis, fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Eu sinto já no tarde, enroguei a cidade Você me sinto sem esconder É só eles a mensagem Bora a gente da sua forma O tag do rei Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Bora Vox Alô sócio, coisa nobre Com nada cê me liga pra fazer naquelas contas Alô TH Bora a gente da o campinho Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer ter um beijão na boca Espaço rei Pra fazer naquelas calotas É a melhor de uma narra Não tem jeito de explodir Bora, Leozinho Rapaz, é do meu tacão Do mesmo tirãozinho Do meio, não do batom No fechadão Vê no Mirimá Bora, sai, bom Vê no Maranhão Vamos, vai, XJ Você sabe bem que eu não vou te iludir Você sabe bem que nesse game eu te supero e só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te iludir Retar a tua Vai, Leozinho Oi, oi, oi Você sabe bem que nesse game eu te supero Bora, vem de lá, vai, XJ Brasil E eu só vou te usar Jacaré de luxo E só não vende, compra o meu Vanacunga E aí? Uh, eu estou usando Jardim Tu tá solteiro e joga a mão e diz o oi Oi, 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 oi Rapaz, é do meu tacão, pireira, tô muito junto É a tropa do bruxo Bora, sai, bom Rei do Mirimá Rei do Maranhão Bora, cuda Vai, você sabe bem que nesse game eu te solteiro Bora, cerola, produção Vai, vou te iludir E tá na tua mente A força, o amor chique Prazinho E você sabe bem Que nesse game eu te supero Doutora Dayana Marrinha das facetas Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir E minha boquinha das coisas Tô mexendo Você sabe bem que nesse game eu te supero Minha boquinha das coisas Tô mexendo Aqui eu sou chiclete E tu não me envelhece E mais um jogo virou Tô revetendo para cá, sim E quem mandou escolher a farra e o faridão Eu tô chegando, prepare seu coração Você prepara que hoje é noite e eu vou Quem tá solteiro de eu quero ouvir Você prepara que hoje é noite e eu vou Vou ler, eu quero ouvir, vai Se vai viver vai chorando, vai ligar Nesse sabadão tem aniversário de cinco anos E dia 10 e setembro tem aniversário juntamente com o Ião Olha, tá pensando que se tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece E tu não me envelhece E mais um jogo virou Tô revetendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o faridão Bora, Lucas Picolé, me dá minha moto, caralho Você prepara Bora, Leãozinho, rei delas Arrasta pra cima Cheese Bora, Pedro Neto Budinho, hein Você prepara que hoje é noite e eu vou pro rolê Vou botar pra chorar Você vai beber, vai chorar Bora, Ana, financeira Bora, Henrique, financeira Pra cima Tamo, João Oi, 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 oi Bora, Maxi Boa, Fete Coisa é nobre Alô, Vaz Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil pra ver, tá fácil não E minha foguinha no copo dessa mulher Achei que poderia tirar do camarão A bola tá fogosa, ela dobe são animais Ela bebe sinuzindo, rebola Cê tá fulmã Ela envolvendo, seduzente A cidade é diferente Deixa até com a tua mente Com ela o chá bem quente E aí? Vota Sem você tá complicado, tá difícil E mais aqui, saudade daquela tua cê tá Eu quero ouvir Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Olha, Leãozinho Manda colocar de novo Que ela não está trono Alô, sai o rei do baralho Vai, oi, 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 oi Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil pra ver, tá fácil não E a minha foguinha no copo dessa mulher Dona terça-feira de forró no P10 Bora, Kevin Essa mula tá fogosa, ela é profissão demais Bem-vindo Sindicato do forró, vai lá pra dor Ela é atraente, seduzente A pegada de parede Estubidora do bigodinho Com ela o chá bem quente Vota Vem, você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua cê tá no copo E aí? Vota, rapariga Bora, Tais Alô, brilho de jacaré de luxo Tamo juntando aqueles pique Daquela nossa transa é gostosa demais Vota Bora, saudade, alívio de confiado Forró, despeito, alívio de confiado Chora pra ver nem fiado na marcha do Brasil A velha é chique, jacaré de luxo Vota, rapariga Vem, vem, para o gorilho, para o corpo Falando, me dança comigo Quero sentir na parede Vem, cala, teu lado Falando, ouvido Você é mais bonita Vai dar uma limpeza No inferno, cidade Vem, mata logo de pique Parece uma filha Feliz de verdade Vem, mata logo de pique Quando te pique Acabou saudade E aí? Tô querendo te amar Olha o vestido do iPhone E tudo que a gente já fez Seu contor Camarote do Rick Olha Rick Tô querendo te amar De novo O outro bicho aqui Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez Foi contor É o espirulho de sex, hein? Seu contor Bora Lucas, picolé, alô, bebê DJ forte Bora Leãozinho É o rei dela, explodiu Bora vai com a fete Alô, PH, vem pro cabarei a festa Marilho poderoso Oi, oi, ô, oi, oi Oi, oi Eu avisei Oi, 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 oi Acabou o arzinho Acabou a quarentena Tá tudo normal Acabou a quarentena Tá tudo normal Oi, Schwarze e oi, oi, oi Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer, era só quarto Eu tava na quarentena, sem nada pra fazer, era só quarto Os amigos da Petinhas, eu confesso, piquei louco Ai que saudade de dançar, igual galera, e os amigos da Petinhas, eu confesso, piquei louco Ai que saudade de dançar Ai que saudade, geral, geral, e acabou a quarentena E acabou a quarentena, eu quero ouvir geral dizer E acabou a quarentena, tá tudo normal Acabou a quarentena, tá tudo normal Oh, saudade de dançar igual marginal Sucesso! Ela vem fazendo a posição e jogando assim Vai tacando o modão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ei! Ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Pra cima! Ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Então se prepara e vem fazendo assim O presidente do Marra, velha, comente DJ forte, favorinha chique Fernando, o rei do iPhone, dano e focial Jacaré de luxo, lava jato do parasil Tá com mais! Ei! Ela vem fazendo a posição e jogando assim Ai tacando o modão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Então se prepara e vem fazendo assim Ei! Ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando Pra cima! Ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando E aí! Ou faz a pose É olho flash que eu tô gravando, você pagando É a tropa do bruxo, favelado elegante, xarope estourado, chama pra cima Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ir preso, por isso eu fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, vai focar até o tento Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois que me senta pro pai E aí! Faz se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Faz se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Sucesso Bora Lucas, pita lá meu parceiro Explodiu Alô René, forró dos peredões E que segue o bairro E forró do Fala Finta E aí, forró do P10 Eu não sei, loucador, boteco no bigodinho E o Garrido, o Shotball E aí! DJ Neto Mix e C10 Eu não tenho preço E é isso que eu prezo Eu não posso ir preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Vai focar até o tento Eu tô saindo fora Você é bem boa demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar por paz Pega a visão Faz se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Sucesso! Sucesso! Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Pra cima me faz sentir calafrio Com mais estação Transfede a brisa do vento E sua vibração E aí? Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Fora na favela, ela zonaçou É, favela não se apaixona A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Diz Ah, normal Eu te vejo, já não ficou mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não ficou mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, melhor forma, tia Vida, chefe, o marmeria Favada chique, jacara de luxo, dano e faciel É a troca do luxo, a lula é de abata a redenção Chora, papo, neve de ardor Abajaco, o parazinho DJ Posh DJ Neto Mix, esse mês Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Fora na favela, ela zonaçou É rico, favela não se apaixona A peça fundamental que falta em mim Vou levar o quarto quando for lá Deixar acontecer E aí? Oh, mulher Que me deixa pra cima Ah, normal Se eu te vejo, já não ficou mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Foi Ah, normal Se eu te vejo, já não ficou mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É a troca do bruxo Eu avisei O bruxo chegou É o bruxo famoso de amor Exclusive stories Hoje era o pessoal do meu pai Pico Zervani Foi Chora, bavela enfiado Alô, Moisés Tamo junto Barra, reveria, combat Mavela chique, jacara de luxo Alô, Dani facial É a tropa do bruxo Alô, negrava da redenção Pra cima Vai O dia daído O dia e sol larado Dia de piscina Cervejinha E churrasco Família intocável Fé inabalável Eu peço a meu Deus que proteja meus aliados E pois é Ei, essa vida é muito louca, né? E eu já fui saber como é São vários mandadão que testam a nossa fé Se tiver mandado tu volta de ré Ei, vai Pega o lanterna verde E pra nós embaçar Ó Chama essa aí danada Que tom doida faceta O Lala E patricinha Vem sarrar na cá E vida de artista Todas elas querem me dar É o bruxo do AMD Lacorte no peito Sempre posturado Com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Vivo a vida desse jeito E arrastar pra cima Que eu vou te falar o segredo E essa vida é muito louca, né? Ei! E eu já fui saber como é São vários mandadão que testam a nossa fé Se tiver mandado tu volta de ré Ó E essa vida é muito louca, né? E eu já fui saber como é São vários mandadão que testam a nossa fé São vários mandadão que testam a nossa fé São vários mandadão que testam a nossa fé Se tiver mandado tu volta de ré O aparecimento Lava Jato no Parazil Ou Exclusive stories Aloiano e centro de beleza Manu DJ forte Para xarope estourado Lava Jato do Augusto Favela do Elegante DJ Neto Mix Se tiver mandado tu volta de ré Vai! O pé com a terno verde E pra nós embraçar E chama essa aí danada Que tom doida pra cenar Ôlalá E patricinha vem sarra na capa E vida de artista Toda isso ela quer me dar É o bruxo do AMT Lá corte no peito Sempre posturado Com bolso cheio de dinheiro Eu posso fazer nada Viva a vida desse jeito E arrastar pra cima Sucesso! Ei! E essa vida é muito louca Meio pra cima E eu já fui saber como é Vários mandadão que testa a nossa fé E se tiver mandado tu volta de ré E essa vida é muito louca, né? E eu já fui saber como é São vários mandadão que testa a nossa fé E distribuidora do Paz Sucesso! Ei! Doida E toda fumadona Tá no meu TG Deitada na minha cama Querem dormir Com saudade da minha joga Lembre de você Chapada de Bocanas Ó Vai! Chapada de Bocanas E aí? Vai! Vai! Vai ter que sentar Ei! Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glove do Pai Senta com os criá que é mais Senta com os criá que é mais Cola com os envolvidos Que o bruxo é sag kadar Senta com os criá que é mais Cola com o envolvido Não tem que descer E aí? Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glove do Pai Senta com os criá que é mais Cola com o envolvido Que o bruxo é sag kadar DJ Neto Mix e C10 E toda formadona tá no meu QG, deitada na minha cama Querem dormir com saudade da minha joga Lembre de você, chapada de vulcanas Oh, chapada de vulcanas E aí, pra cima, diz Vai ter que sentar, vai ter que vencer Tem que representar, eu vou gravar você Então, tava na água aqui do pai Senta que os criaquem mais Coloca o envolvido que o bruxo é sagrado Diz Bora, luta, pipa Vai ter que sentar, vai ter que dizer Tem que representar, eu vou gravar você Então, sarra na água aqui do pai Senta que os criaquem mais Coloca o envolvido que o bruxo é sagrado Sarra na água aqui do pai Senta que os criaquem mais Coloca o envolvido que o que é sagrado Estúdio F, o Magalhães Produções Explodiu, né? Nasceu, vai virar Nota 47 é o forte do homem E pede o brasileiro, o Armin, saia, vence Antes de vir pra base, tu fica de canto E marca 12 minutos, olha e para e pense Que se tu brota no Mandela, é só soca não É o bruxo, é chato, brabo na favela E as piranha trepa, mas a clock não E na pista o bode é foda e não amarela Bota a cara no beco pra perder o estresse E que as piranha desce pra cima vai O exame com o veneno, a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce O exame com o veneno, a firma enriquece Bote, mix, alombarquio, Londres Design, Gabriel, colheira, parceiro, tamo junto Bora, bonitinho, explodiu Tava aí, fraquinho Já de o Magalhães Produções DJ Neto Mix e C10 Bota 47 é o porte do homem Vem o brasileiro, o ar de Israelense Antes de vir pra base, tu fica de canto E marca 12 minutos, olha e para e pense Que se tu brota no Mandela, é só soca não É o bruxo, é chato, brabo na favela E as piranha trepa, mas a clock não E na pista o pão de moda, ele não amarela Bota a cara no beco, pra perder o estresse E que as piranha desce pra cima vai Os amigos vendendo, a firma enriquece E as piranha desce, e as piranha desce Os amigos vendendo, vamos embora E as piranha desce, e as piranha desce Os amigos vendendo E as piranha desce, e as piranha desce Os amigos vendendo, a firma enriquece Eu sou todo agressivo, tapa na bunda Puxando o cabelo, me chamar de desgraçado Te peco daqui de jeito, vem tranquila Calma bem, não tô nem vendo É tapa pra ficar marcado, pra cima Para e pina vai, toma tapa vai Distribuidora do pai, estou errado É os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no palinho, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônebozão no rabão, dança gostosa Calma desgraçado, tem uma reciclidade Ah, mas já não me gusta Mas já não me gusta Me põe até mais tarde, me bota de lado Segue no Instagram É os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no palinho, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônebozão no rabão, dança gostosa Eu sou todo agressivo Tapa na bunda, puxando o cabelo Me chamar de desgraçado Te pego naquele jeito, vem tranquila Calma bem, não tô nem vendo É tapa pra ficar marcado Hoje eu tô violento Para e pina, vai Toma tapa, vai É a tropa do bruxo É que é uma derradição É que os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no palinho, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônebozão no rabão, dança gostosa Calma desgraçado, tem uma reciclidade Manaus, tem uma reciclidade Mostra a pônebozão no rabão, tem uma reciclidade Quem gosta de lado, nós tá batendo Pra cima É isso que elas gostam É os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no palinho, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônebozão no rabão, dança gostosa Sucesso! É mais um oferecimento, Rogério abençoado E exclusivo stories É a tropa do bruxo Falando na guerra da redenção Tamo junto! Ei! Tô pensando em me mudar daqui Me jogarem pro lado de lá Onde tem fator, onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Sonhei que a fazora tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou confesso Que o dia isso vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade eu não quero Show de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade eu não quero Show de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Pessoas estão lá dentro dos carros Vai vir na bola e vai pra lá E só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus a coroa do lado Sucesso! Vai vir na bola e vai pra lá E só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus a coroa do lado Sucesso! Sucesso! Ah, foi! Eu avisei O bruxo chegou Barra, beira, tomate, DJ forte Pavilha chique Paralelo e passei A jacara de luxo Tô pensando em me mudar daqui Me jogarem pro lado de lá Onde tem fatura Onde tem estupido E tá tendo dinheiro pra gastar Sucesso! A favela tá valida E sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou confessar Que o dia isso vai passar Tira os olhos Pra mim na verdade Pra cima Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Jesus olhou Pra mim na verdade Nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Pessoa está lá em todos os carros Vai vir na bola e favela Que só precisou De uma oportunidade E a bênção de Deus acorou Pessoa está lá em todos os carros Vai vir na bola e favela Que só precisou De uma oportunidade E a bênção de Deus acorou Jesus olhou Pra mim na verdade Num cara deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Jesus olhou Pra mim na verdade Num caro deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda Que ele viva me testemunhar Toma que toma 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 Essa beba até saber ... O instagram ela safadinha No twitter mais ai Gosta vídeo rebolando de calcinha com a isa Mas se se fazer de louca, os criatidários babam Mas se fazer de louca, o bruxo te dá-lhe uma cavala mesmo O Andrazinho que falou, olha cê tá só rando em mim o tamanho desse Eu tô gostando mesmo, o Andrazinho que falou, olha cê tá só rando em mim o tamanho desse Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado, tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado, tchau, obrigado Marquei o notific, diretamente ele quer DNB Multimarca, saco mais Segue o bruxo nas redes sociais Arroba Romaninho Nerd No Instagram, ela safadinha, não tô em ter mais ainda Mas se fazer de louca, o bruxo te dá-lhe uma cavala mesmo O Andrazinho que falou, olha cê tá só rando em mim o tamanho desse Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado, tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Se eu avisei, o bruxo chegou É mais uma Sou, sei, sou Chácara de luxo Bava Jato do Parazinho Exclusive Stories Olha aí, ó Ana Maria, a Fernanda Queria ficar com isso Arrependimento, Matazinho Já teria morrido Arrependimento, Matazinho Já teria morrido Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De 30 mil a domingo Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De 30 mil a domingo Vou te catucar Chapadão, vou te catucar Vou te catucar E aí, pode pá Vou te catucar Vou te catucar Fechadão, vou te catucar Sucesso Carretinha do Mentinha Carretinha do Marte Carretinha do Nadinha Carretinha do Tsunami Carretinha do Safadinha Carretinha dos Amantes Carretinha treme e treme Bora aí, gol Estourou Crispe Ei, Ana Maria A Fernanda Queria ficar com isso Arrependimento, Matazinho Já teria morrido Arrependimento, Matazinho Já teria morrido Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De 30 mil a domingo Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De 30, mina Vou te catucar Chapadão Vou te catucar Vou te jimba Te catucar Pode pá Vou te catucar Vou te jimba Te catucar Pesadão Eu avisei O bruxo O bruxo chegou Essa amiga Sou mala E legante Sem traje de galá Se ela me quer E não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair na velha Mas eu nunca me aceito Porque eu sou porra louca Vem pra nós Nós tá fudendo Brasil Você não sabe o que tá perdendo Porque eu sou porra louca Vem pra nós Nós tá fudendo Pronta na base Bebê Você não sabe o que tá perdendo E aí E o que eu trouxe pra você Trouxe pra Bebê Estou bem satisfazendo Você topa Carta fala Qual vai ser Hoje tem pra tu escolher É o Lele e o Calê Você joga Fecha a gente na Marina Mariana E a Karina Hoje vai subir Lembira Ou se solta Só não vai se acostumar Vivo como o que está Foi difícil pra chegar Isso que é foda Chora pra vender fiado Menino chafim Barravearia Barravearia Como os votos de chique Danifacial Trauma do bruxo Gacara de lanche Lava jato Do Parazinho Exclusive stories Cara cansado Joga mocha Essa piscina Se eu tô com placa É muito clima Ela gosta de hidrenalina Trota meio dentro da sua língua Mergulhando sofre de mim Nessa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Sou lá rápido Lembra aqui Maquinista trembana Se eu tô ser feio Quero ver que para E se passam as amigas Sou mal E o Lecante Sem trair de gala Se ela me cair Não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair na med Mas eu não caio nisso Mas sei Porque eu sou Porra louca Viu pra nós Cê não sabia Que tá perdendo Sou porra louca Viu pra nós Cê não sabia Que tá perdendo Sou porra louca Viu pra nós Cê não sabia Que tá fudendo a gente na marina, mariana e a carina, hoje vai subir neblina, se solta, só não vai se acostumar, vivo como o gangstar, foi difícil pra chegar, isso que é foda. Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo, assim que é, ela está no pé, e antes dava nada a condição, era bem pouco, mas sabe né, eu mantive a fé, hoje tô de cordão de ouro, vai aqui de novo, vai que me ama o tesouro, vejo minha coroa se orgulhando, tá a nossa conquista, tira onda de moleque doido, onde passa e escuta o seu monstro, mantive a esperança que sonhá luta conquista, tô me querendo porque meu sol tá bombando, agora que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando, Tô me querendo porque meu sol tá bombando, já né que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando, ei, 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 tô natural, conta a luz do dia, a conta só botou zero é que eu saquei, olha como é que eu comprei, cheguei, cheguei, saí fora, voltei, mais enjoado, só quente raro, Pegando a camisa ouro estampado na meia titânico O dia melhora, só quando na noite aparece E os mafiosos, e os mafiosos Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro E os mafiosos, e os mafiosos Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro E eu avisei, o bruxo chegou Sucesso, bora aí que sai com o baile Tempo Cavaré, bora TH René Forrós para nós, isso tudo no sistema Cada dia eu pare, cada baile o kit novo Assim que é, ela está no pé E antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé E hoje eu tô de cordão de ouro Mac dos Novos, pai que me ama o tesouro Vejo minha coroa, se orgulhando Da nossa conquista Tirando de um moleque todo Onde eu passo, escuto o seu monge Mantive a esperança que sonhar, lutar, conquista Tô me querendo porque meu sou tá bombando E olha que eu tô te falando Tá bombando, tá bombando Tô me querendo porque meu sou tá bombando E olha que eu tô te falando Tá bombando, tá bombando Tão natural quanto a luz do dia Mas quando essa moto zera que eu saquei Olha como que eu comprei Cheguei, cheguei, saí fora Voltei mais enjoado Só que de raro Pegando a camisa, roubando Estapado na meia, titânio Penta de tchê O dia melhora só quando a noite aparece E os mafioso, ó, e os mafiou Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro E os mafioso, e os mafiou Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão de ouro Ei, doida E toda comadora E tá no meu beijinho E tá na minha cama Querem tudo me ver Com saudade da minha joga Vem pra de você Ó chapada de botanas Ei, vai Chapada de botanas Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glória do pai Senta que estria que é mais Coloca envolvido Que o bruxo é sagado Bora rogera, beijona meu pai Rapaz, era do meu cacá Botirãozinho Explodiu, hein Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Vou gravar você então Sarra na glória do pai Senta que estria que é mais Coloca envolvido Que o bruxo O César Alguém maior Pescareta, foi É a troca do bruxo Bora vendo, rapaziada Alô, mundo Olha aqui no som E doida Vai ter que descer E toda comadora E tá na minha cama Deitada na minha cama E querendo me ver Tô com saudade da minha joga Lembra de você Chapada de botanas Chapada de botanas Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glória do pai Senta que estria que é mais Senta que estria que é mais Coloca envolvido Coloca envolvido Que o bruxo Nessa grande Senta que estria que é mais E estribuidora do pai Sucesso Rapaziada do meu Rapaziada do meu Tacalpireira Tamo junto hein Compartilha aí meu parceiro Rapaziada do mutirãozinho Tamo junto Eles piquem Pra cima O dia tá lindo O dia ensolarado Clima de piscina Cervejinha E churrasco Família Intocável Fé inabalável E eu peço a meu Deus Que proteja meus aliados E pois é E essa vida é muito louca né E eu já fui Sei bem como é São vários mandados Tão que tenta não saber Se não tiver mandado Tu volta de reto E pega uma tela verde E pra nós embaçar E chama essa danada Que tão doida Pra sentar Tula lá Patricinha Pensa na cara E vida de artista Toda cena quer me dar É o bruxo do AM De lá corte no peito Sempre posturado Com bolso Chega de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito E arrastar pra cima Que eu vou te contar Seguro E essa vida é muito louca né E eu já fui Sei bem como é São vários mandados Que tenta não saber Se não tiver mandado Tu volta de reto E essa vida é muito louca né Pra cima São vários mandados Que tenta não saber Se não tiver mandado Tu volta de reto Toda segunda-feira tem show de bola Toda terça-feira tem forro no pé da ex Toda quarta-feira tem forro no pé da ex Toda quarta-feira tem forro no pé da ex O churrasco Fome de intocável Fé inabalável E eu peço a meu Deus que proteja meus aliados E pois é Essa vida é muito louca né Bora maiquinho Bora filhote São vários mandados São vários mandados Que tenta não saber Mas se tiver mandado Tu volta de reto Vem e vai Vai manter a vida Pra você passar Chama essa danada Que não doida Pra citar Pula lá E bata esse rabi Sarra na cá E vida de artista Todas ela que me dá É o bruxo do AMG Vai partir no peito Sempre posturado Com o bolso cheio de dinheiro Eu posso fazer na piva A vida desse jeito E arrastar pra cima Eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca né E eu já fui Segui Como é Vários mandados Que tenta não ser feia Se não tiver mandado Tu volta de reto E essa vida é muito louca né Faixa do papá Como a defuna do coelho Canal do pedra Bora lhe tomar Desar Explodiu hein Não tiver mandado Sucesso Sucesso Senhoras e senhores com vocês O bruxo O bruxo O bruxo do AMG Vai lá Rata 47 é o poste do Wi-Fi E perfil brasileiro Armei sai a leste Antes de vir pra base Tô ficando Marca 12 minutos Olhe para e pense Se tu brota no Mandela É só socazão É o bruxo É chato Brabo na favela E as piranhas Trepa mas a bloc não Na pista o bode Pode lhe dar o amarelo Bota a cara no beco Pra perder o estresse Que as piranha desce Pra cima Vai Os amigos vendendo E a prima enriquece Que as piranhas Desce Piranhas Desce Os amigos vendendo O Zé Zou Pra cima Eu avisei O bruxo chegou Compartilha 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 Fazera pro tirãozinho E aí Vai Rata 47 é o poste do Homem Tempo brasileiro Armei sai a leste Antes de vir pra base Tô ficando E marca 12 minutos Olhe para e pense Se tu brota no Mandela É só socadão O bruxo é chato O brabo na favela As piranhas Trepa mas a bloc não Na pista o bode Pode lhe dar o amarelo Bota a cara no beco Pra perder o estresse Que as piranhas Desce 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 Os amigos vendendo E a prima enriquece Que as piranhas Desce As piranhas Desce Os amigos vendendo E que as piranhas Desce As piranhas Desce Os amigos vendendo Pra cima Bora sai Rapazes do Cacau Tamo junto Compartilha aí Tô impressionado Com essa mina Só porque está Me ensinuando Qual tem Minha projeção divina Me alucina Minha bola Pra cima Me faz Senti Senti Cara frio Como a instação Transcede A brinça Do vento E sobe Vibrações Foram poucos minutos Pra conhecer Química bateu A gente ficou Bora na favela Lá se eu nasço É aí que favelado Se abaixou A pressão fundamental Que volta em mim Vou levar em casa Quando vou lá Deixar acontecer Naturalmente Oh Mulher Ah Normal Se eu te beijo Já não Ficou mal Sempre Sonhei Que um guia Não ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh Mulher Que me deixa Na ponta do pé A live mais estourada De toda segunda-feira Vai ver do ano Seu nego bom Explodiu Parece que esse sonho Agora vai se realizar Eu avisei O bruxo chegou Joga pra perder Enfiado Favelinha chique Jocaré de luxo Bora, Luminador Pra cima Praza de cara Jota aqui Foram poucos minuns Pra conhecer Química bateu A gente ficou Morando na favela Lá se eu nasço É aí que favelado Se abaixou A pressão fundamental Que volta em mim Vou levar em casa Quando vou lá Deixar acontecer Naturalmente Oh Mulher Ah Normal Sempre sonhei Que um dia Eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora Você vai Vai Oh Mulher Ah Normal Se eu te beijar Não ficou mal Sempre sonhei Que um dia Eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora Vai se realizar Caraca Caraca Eu avisei O lixo chegou E pira esse cachorro Vira lata E pira esse cachorro Vira lata E pira esse cachorro Vira lata Vira Ela é treinada, ela rebola o bombom Quem murmura é esse? Bombom gigante É dia 10 de seteiro É aniversário juntamente com MC Rian Escaço! Bora, Rezo! Ei! Ei, pira esse cachorro pra lá Pira esse cachorro Bombom, bombom Bora, soldado! É rolista e confiado Bombom, bombom Bombom, bombom Ei, pira esse cachorro virar ladrão Ei, pira esse bora gelé E bombom, bombom Alô, Lucas, picolé, alô, bebê Bora, Léo, vem delas pra cima Ô, novinha, eu quero te bem contente Pode dançar Ô, novinha, eu quero te bem contente Pode dançar É que curtir com a gente E quando grave bate forte Ô, lá, lá, lá E quando grave bate forte A gata queijo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sucesso! Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, tem cara de luxo, favorinha chica Olha, ventinho, tamo junto Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Eu vou te mostrar o neném Ele te pega, te maceta, te foqueta, te arrebenta Atenção, Andrézinho É o soninho do sucesso Ofereço em mim do espaço reis Abajado no Brasil, chora pra beneficiar Agora força lá, botinha, pra cima Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Rapaz, ele é um cacão, é trava no luxo Ele te pega, te maceta, te foqueta, te arrebenta Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Bora rei do minibão, bora sal, rei do baralho Vou te mostrar o neném, bora cuca Vou te mostrar o neném, bora não dá xj Ele te pega, te maceta, te foqueta, te arrebenta O sucesso Bora se eu não me adorou Não dá x' Tchau, tchau.